Preparando. Tá, acho que todo mundo ouviu aí a gravadora. Tá bom. Bom, vamos então falar daquela ordem que a gente tinha proposto, nas ordens alfabéticas aí, depois a gente vai invertendo. Então, a Ana talvez pudesse se apresentar, depois eu apresento, depois a Isaura e depois a Juliana, pode ser? Tá bom. E começamos? Podemos começar, daí a gente desligou o som aqui. Então, estou começando, tá bom? Então, sou Ana Maria, sou socióloga, tenho 63 anos, sou moradora da Vila Madalena, participo da Associação de Moradores da Minha Rua. Estamos bem no buchicho aqui dos bares e confusões da Vila Madalena, o que nos obriga, obviamente, a praticarmos a nossa cidadania com muita veemência. Somos uma rua pequena, uma rua de uma quadra, mas muito família, uma rua muito família nas suas casas, e muito família como família que a gente criou na própria rua. Sou superenvolvida com coisas da cidade e com questões públicas. Minha militância a vida toda foi sobre direitos da criança e direitos da mulher. Dirigi uma instituição por 15 anos, a Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança. Aprendi muito sobre gestão de organização de sociedade civil. Depois trabalhei no Instituto Acatu, pelo consumo consciente, onde aprendi muito sobre toda a lógica da produção e do consumo. E fiz também um mestrado em desenvolvimento sustentável. E aqui quero homenagear o professor João Furtado, que era coordenador desse curso, e com quem aprendi muito sobre sustentabilidade e processos. Na Fundação Abrinque também tive muita experiência, enfim, com pessoas incríveis, Odé de Grajet, Benerson Capaz. Mas uma das pessoas que me remete muito a essa proposta agora do Cades é a professora Terezinha Fran, com quem eu debatia muito a questão da cultura da paz. E a Terezinha Fran foi a minha primeira diretora de escola pública na Lapa, quando eu tinha sete anos. E na área do meio ambiente, eu homenageio aqui meu pai, com quem eu aprendi muito, Jorge Wilhelm, que foi o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente do Brasil. e eu a primeira secretaria de Estado no governo que foi essa. E com meu pai aprendi muito sobre... Bom, todo o meu amor pela cidade, toda a dedicação, porque era uma prática de família, né? Eu nasci nas Perdizes, na Rua Bocaina, nessa rua, meu pai plantou todas as árvores, a gente tinha muita vida comunitária, muita vida de rua. E a gente era uma família muito dedicada às coisas públicas e ao espaço público. E agora eu tenho praticado muito essa militância aqui no bairro, porque acho que durante muitos anos da minha vida eu me dediquei a causas de bairros mais distantes, eu comecei a minha vida profissional militando na periferia, em bairros populares, e agora acho que na maturidade a gente anda muito a pé, se desloca pelo bairro, os temas de calçada, rua, mobilidade, obviamente nos pega muito. E eu tenho tocado muito, me tocou muito para sair candidato ao Cádio. São as questões relacionadas à construção civil na região, essa loucura que está acontecendo, da verticalização, completamente fora do que eu imaginava que seria a proposta de construção perto das estações de metrô. Eu aprendi com meu pai, meu pai coordenou o processo do plano diretor em 2002, 2004, e a questão do autor donerosa, do Fundurbi, eram temas da nossa sala de jantar. E eu aprendi com ele que a autor donerosa era uma ótima estratégia de se criar recursos para a cidade e se colocar isso no Fundurbi como uma ferramenta, um mecanismo de distribuição de renda na cidade. Estou voltada completamente à busca de justiça social e acho que as políticas públicas têm um enorme papel para alcançar. E aí, também nesse sentido, me encontrei com esse coletivo que hoje nos reúne aqui, que é o coletivo do Porto do Sol Sem Certa, porque aquela cerca, aquele pacume naquela praça, quando me deparei com ela, também me amarrou o fígado, assim, me deu um nó nas tripas, porque eu achei aquilo um absurdo, como continuo achando. E eu fico muito indignada quando eu vejo o poder público fazendo um mau gerenciamento da coisa pública. Eu acho que o que se fez na Praça do Porto do Sol é o fim da picada. Eu acho que cercar ela do jeito que se cercou, colocar os portões onde se colocou, é a coisa mais não pensada e mais sem sentido. e eu, então, me juntei a esse coletivo para a gente militar junto. E eu estou muito feliz de ter encontrado esse grupo e estar podendo praticar uma coisa que é minha, que é a luta por uma cidade justa, digna e sustentável. Eu quero participar do Cádiz, porque eu acho que ele é um conselho que existe, é um conselho regional, é um conselho que fala de meio ambiente, de cultura da paz, e ele é um canal para a gente promover políticas públicas que são centrais na cidade, que é o meio ambiente e as pessoas. Para mim, meio ambiente não é apenas a área verde, não é apenas flora e fauna. Meio ambiente é o meio onde estão as pessoas e as áreas verdes. Então, eu quero participar do Cádiz, porque, uma vez que esse conselho existe, ele pode ser muito bem aproveitado e utilizado. Por isso que eu estou aqui, me dispondo a participar voluntariamente desse espaço criado na subprefeitura de Pinheiros. Obrigada. Flávio, você está sem áudio. Está votado. É verdade. Então, beleza, Ana. Então, agora, minha vez depois da Isaú, depois da Juliana, para falar. Bom, eu sou formado em Direito pela USP e depois me pós-graduei pela Fundação Getúlio Vargas e atuei em várias coisas. Já fui diretor de fábrica de chocolate, já fui de entidade de classe que eu já trabalhei, já fui sindicalista, já fui um monte de coisa junto. E isso de trabalho. Trabalho, embora sindicalista não. Então, várias coisas. E, paralelamente, eu milito com as questões voltadas, já militava com as questões relacionadas às pessoas com deficiência. Eu até fui presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, do Estado, Direito pelos Movimentos lá. Depois, eu sempre me envolvi com essas questões coletivas. Depois, eu acabei indo para ser diretor do Parque Vila-Lobos. Acho que foi o que ficou mais tempo lá dirigindo o Parque Vila-Lobos. A gente pegou aquele parque lá, detonado, é próximo à Praça Pôr do Sol, três quilômetros de distância. E o parque era abandonado. Eu lembro que o José Goldenberg, quando me chamou, ele falou assim, Flávio, eu só quero que você tire, se você conseguir, diminuir as reclamações que tem esse parque. E, com o tempo, ele se tornou uma referência do Estado. Eu lembro que eu já leiava o site do governo, tinha dez matérias sobre o governo, seis ou sete eram do parque, eram positivas do parque. Então, assim, eram coisas que deu para fazer. Eu tenho certeza que não é a cerca, por exemplo, quando a gente volta à questão do pôr do sol, não é a cerca que vai resolver absolutamente nada, é a gestão, gestão e ter infraestrutura, e cuidar dessa infraestrutura, e ter uma gestão boa. Mas, nisso, lá dentro do Parque Vila-Lobos, eu criei o Conselho de Orientação do Parque Vila-Lobos. Foi o primeiro conselho criado, é um conselho estadual, depois a prefeitura acabou copiando esse conselho, criando o conselho, tem outro nome, mudou o nome, lá no Estado a gente chamava de Conselho de Orientação. E foi esse conselho que me deu muita força, aliás, eu só atribuo o sucesso que a gente teve na gestão, justamente porque o conselho melhorava, muitas vezes, propostas que eu acabava colocando. Eu chegava com uma proposta que eu achava ótima, na discussão aquilo se tornava melhor. Então, nisso eu fui, por um tempo também, fiz parte do conselho da gestor do Parque da Água Branca, de outros parques, eu até fui diretor por um tempo de todos os parques estaduais, por um tempo curto, mas foi um tempo que deu para fazer. Então, eu acabei me envolvendo muito com essas questões ambientais. Acabei casando com uma arquiteta, com uma agrônoma, quando eu tenho alguma dúvida, de alguma coisa assim. É uma japonesa ainda, que ela nasceu no meio rural, ela reconhece uma planta à distância, ela conversa com a planta e a planta dá o nome para ela. Então, é alguma coisa impressionante. Então, eu estou nessa área. Porque no Cádiz, eu acho que o Cádiz, embora a gente saiba do desprestígio que tem, muitas vezes, esses governos por conselhos, por mais incrível que pareça, governos PSDB, e quem criou, que deu muita força para esses conselhos, foi o Franco Montoro. Ele que trouxe essa questão de conselhos para a vida pública. E a ideia no Cádiz, primeiro, é de fortalecer como conselho, de fortalecer esse instrumento como conselho, esse fórum. E depois de levar as propostas, por exemplo, que nós temos no coletivo das vilas, Vilas Beatriz e de Jatay, que eu milito já faz muitos anos nesse grupo das vilas. É um grupo maravilhoso, são meus amigos, são pessoas que nos conhecemos, a gente tem um respeito mútuo, uma coisa muito gostosa de viver nessa região por conta disso, e levar essas questões, geralmente ambientais. Então, por exemplo, compostagens de área pública, você fazer declives de praças, com recursos ambientais, você fazer com que a... Estou dando branco com os nomes aqui, que a gente usa, mas tem várias experiências inéditas que a gente levou pelos bairros, praticamente todas em áreas ambientais, inclusive festas enormes, lixo zero, que acabou a festa, não tem um sujeiria no chão, a praça está mais arrumada do que estava antes. Essas coisas que a gente quer levar para o Cádiz, para desenvolver lá com eles. Se eles falarem que não dá para fazer, eu vou mostrar e vou provar que dá. Eu também pretendo fazer um pró-memória de cada reunião que estiver lá, porque geralmente a gente tem as pessoas que se elegem para essas coisas e não dão retorno para ninguém. E isso acho que é uma coisa importante de a gente estar trazendo de volta para as pessoas que nos elegerão, enfim, que confiarão na gente nesses fóruns. Basicamente é isso. Depois a gente deixa para as perguntas aí. Então agora a Isaura. Oi, gente. Boa noite. Desculpa o meu equipamento. Eu acho que está dando um chiado aí para vocês, mas eu descobri isso há pouco tempo, vendo umas gravações. E eu estou com um web aqui, meio webcam, meio precária, mas eu vou tentar. Eu sou arquiteta, formada pela Universidade de São Paulo, formei em 1985. E não sou uma arquiteta exatamente, que foi trabalhar com pedreira, tijolo, cimento e o desenho. Eu fui para uma área de designer texto. Depois eu fiz engenharia texto, fiz algumas matérias, porque a área texto é o apaixonante. Com o trabalho de designer, que é uma área precária no ambiente das indústrias têxteis, a gente começou a tratar, de tentar fazer um link do artesanato com a indústria têxtil. E a gente teve, então, na época, nas gestões do Lula, a gente formou muitos coletivos de mulheres artesãs na região de Osasco. A gente chegou a ter 100 mulheres artesãs. Aliás, muitas famílias. A gente não sabe exatamente, mas foi uma coisa muito legal, foi uma geração de renda muito forte. A gente se... Eu e minha sócia, a gente se formalizou e durante 15 anos a gente trabalhou com indústria têxtil. e com a produção, com geração de renda. Depois do golpe, exatamente, depois da gente ver esse desmonte, eu entendo como desmonte, neoliberal, eu comecei a perceber que a gente tinha que sair para fora. Então, eu comecei a... O meu processo foi do pequeno para o grande. Foi do pequeno, sozinha, o que eu consigo. Nada. É para o grande que a gente tem que ir. É olhar para o pequeno e ver o que está acontecendo aqui no meu prédio, o que está acontecendo aqui na minha esquina. E comecei a participar e ir, mesmo com a minha inchada, pessoalmente ir lá. E comecei a encontrar com pessoas que tinham a mesma... a mesma preocupação que eu. eu encontrei muitos coletivos. Num desses meus encontros, eu participei do coletivo que a Jaque está aí, que é... a gente fez uma coisa que é discutir uma economia, uma economia alternativa, e a gente fez a economia de Francisco. Eu conhecia o pessoal das vilas, dos coletivos, da moeda local. E aí foi um pessoal superengajado, a gente começou a estudar uma nova economia, a gente começou a ver a possibilidade de implantar uma economia moeda que circule no bairro, e fizemos muitos coletivos. O que aconteceu veio depois da pandemia, e aquela cerca, aquela cerca super por debaixo do pano. E a gente... Nesses coletivos, a gente criou um grupo e esse grupo se fortaleceu e tivemos muitas ações. Ações de complementariedade, ações de... de ajuda mútua, de luta, e que fez com que cada um contribuísse. O que me fortalece muito no sentido de precisar com todas essas ações, Fórum Verde Permanente, do qual eu faço parte, Frente São Paulo pela Vida, e vários coletivos de discussão sobre a cidade, vendo o que está acontecendo, que é a verticalização, a verticalização selvagem, todas as formas de burlar que tem, e os veículos que a gente tem de se colocar como sociedade civil, via emendas, via parlamentares, via... O Cades, eu achei que é um meio da gente ter uma... uma voz, uma ponte de levar o que a sociedade civil pensa e que discute como meio ambiente, como praças, como o Verde, o problema climático seríssimo que nós temos... Como que a gente pode ter um pé e se fazer ouvido? Eu não acredito num Cades solitário, eu não acredito num Cades onde a gente não vai precisar de todo mundo, que... Mesmo o Cades em si, eu acho que ele tem que ser um Cades do que eu conheço, alguns que são unidos funcionam muito bem, diferente de outros que não, mas aqueles que estão contaternados, que estão em uma aliança, eles conseguem ir muito além. Então, foi a razão da nossa chapa que a gente está aqui formando. Acho que a gente, de um jeito ou de outro, se complementa, por isso eu apoio todos os quatro aqui, cada um no seu talento, a Juliana com o pezinho lá dentro da bancada feminista, o Flávio com a experiência de parque, trouxe elementos para a gente na luta contra a Praça Pôr do Sol, que foi importantíssima. Então, é isso. A minha história de militância vai depender desse coletivo. E eu queria muito poder conhecer, ter essa experiência para levar essa bandeira para a Secretaria do Vivo. Obrigada. Ótimo. Agora é a Juliana, então. Beleza. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelo tempo de vocês nessa quinta-feira à noite, que ainda bem que deu uma esquentadinha. eu sou Juliana Leal, tenho 31 anos, eu sou economista de formação, me formei aqui na USP também, moro aqui no bairro aqui pertinho da Horta das Corujas desde os meus cinco anos de idade, então, já vi bastante transformação aí nos nossos espaços também enquanto eu crescia. hoje eu sou assessora lá na Câmara de Vereadores, então, como a Isaura comentou aí, tenho um pouco mais de contato aí com algumas pautas, inclusive, que estamos falando muito nesse momento, plano diretor, a questão da Praça Porto Sol, toda a questão das áreas verdes e de habitações sociais e de planos de PILs que estão rolando por aí, Vila Leopoldina, Operação Água Branca, tem muita coisa acontecendo no ambiente urbanístico aí de São Paulo, e aí eu queria, assim, primeiro falar que já me senti muito contemplada pelos três que falaram antes, né, sobre o que gostariam de fazer e contar um pouco para vocês, né, como eu disse, né, eu me formei aí, trabalhei muito tempo em consultoria econômica, então, trabalhava muito mais no âmbito ali das grandes empresas e etc, aí eu morei um tempo fora do Brasil e aí quando eu voltei foi quando eu comecei a minha militância de fato, foi um processo de politização mesmo que eu passei aí morando fora e depois quando eu voltei, aí passei até por um processo um pouco inverso, assim, do que a Isabel estava falando do macro para o micro, assim, né, de ir entendendo um pouco mais o macro e depois a necessidade, né, de a gente ir parar ali na militância da nossa própria rua, né, então, eu participo também, né, de um coletivo, um coletivo político no entendimento de que absolutamente tudo que está acerca da nossa vida é política, é a política que a gente tem que falar, é a política que a gente tem que viver, que a gente tem que aprender, que a gente é muito apartado, né, desde o começo, então, por isso a gente sabe muito pouco dos nossos direitos, a gente sabe muito pouco também, a gente aprende muito pouco, né, sobre a coletividade, então, ao longo do tempo eu fui aprendendo nesse coletivo, tive, a gente estruturou uma ação, né, no começo da pandemia, no ano passado, em que, que se chama, né, mutirão pelo bem viver em resposta à pandemia, a gente estruturou a entrega de cestas agroecológicas, né, então, a gente comprava de pequenos produtores agroecológicos e entregava nos territórios, aí, principalmente da periferia da cidade, naquele momento em que foi tão difícil e o projeto, ele nunca foi uma visão simplesmente assistencialista, né, o nosso plano era construir nesses territórios espaços coletivos de convivência, sejam eles hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, espaços culturais, enfim, o que fosse necessário ali para essas comunidades, né, e para esses territórios, então, hoje, por exemplo, né, a gente tem aqui em São Paulo um espaço coletivo lá no Jardim Paraná, que ali, no pé da Serra da Cantareira, e foi um processo muito interessante, assim, enquanto isso, e fui participando de outras ações, a Jaca até está aqui, a gente estava junto na construção da greve global pelo clima, que teve em 2019, que foi muito massa, o pessoal do coletivo da Vila Beatriz e já estavam lá, fizemos ações de plantio e etc., foi muito legal, fizemos formações em escolas públicas e privadas sobre a questão das mudanças climáticas, então, fui construindo aí ao longo do tempo um trabalho que eu acredito que deve ser sempre coletivo. E aí, falar um pouquinho sobre o que eu penso do caso, até porque eu me inscrevi. Eu penso que é uma experiência, assim, que todas as pessoas poderiam passar, sim, e deveriam, mas, obviamente, esse negócio de participar como sociedade civil, dos espaços públicos, eu acho muito importante esse engajamento, obviamente, que a gente entende toda a questão de tempo, às vezes tem um, dois trabalhos, às vezes tem trabalho filho e algum tipo de ativismo, então, isso tudo limita muito, mas a ideia é que a gente amplie o engajamento mesmo da sociedade civil nos espaços em que a gente tem, que, infelizmente, não são muitos, mas a gente tem que aproveitar esses espaços que a gente tem, tem esses conselhos e o Cádios, especialmente, é muito importante, é muito caro, acho que, para todas as subprefeituras, para todos os bairros da cidade. então, a minha ideia é, tipo, justamente trazer todo esse engajamento, né, então, trazer e levar as questões e discussões às propostas do que já vi funcionando, né, trazer ideias das pessoas que estão ali e fazem composteiras, por exemplo, e mantém as composteiras, qual o trabalho coletivo envolvido nisso, como a gente faz para a nossa subprefeitura, ter algo muito melhor esquematizado quando a gente fala, né, desse trabalho coletivo, são cursos, por exemplo, que a gente pode sugerir para a subprefeitura fazer, são feiras de artesanato, por exemplo, feiras de alguns produtos que são produzidos nessas hortas, nessas hortas urbanas, né, então, é trazer essas ideias, mesmo, e trazer uma ideia de uma gestão mais democrática e fiscalizadora, né, eu acho que comentaram aí alguns, algumas questões super importantes, a gente está numa cidade, a gente está em disputa na cidade de São Paulo, com relação à especulação imobiliária, a gente está vendo e vivenciando isso no nosso bairro muito forte, então, a gente está vendo prédios gigantescos serem construídos, com um ticket médio altíssimo, então, a gente está vendo ao longo do tempo também as pessoas com menor poder aquisitivo, sendo obrigadas a sair do bairro, posso dizer que eu estou em um processo de procura de casa e é extremamente difícil, é tudo muito caro, então, a gente vai vendo, né, e como isso vai se tornando excludente, e quando a gente fala de uma cidade mais justa, a gente, a gente fala de lutar contra isso, né, é como a gente fazer o contrário, como a gente incluir mais as pessoas, principalmente, na gestão dos espaços verdes, e nas áreas de lazer, né, principalmente, como a gente pode fornecer essas áreas públicas, né, abertas, para que as pessoas possam aproveitar ao mesmo tempo em que a gente faz a partir da concentração ambiental, que é super importante, né, para a nossa cidade. Então, acho que no resumo é isso, aí eu ia sugerir, Flávio, para a gente abrir, se alguém quiser se apresentar, fazer alguma pergunta, enfim, para a gente conhecer um pouquinho também as pessoas, sugestões também, né, porque a gente está aqui mais para aprender juntos e ouvir do que tudo, né. É, eu tinha notado aqui quem foi entrando, tal, oito pessoas entraram, né, então, seria legal se pudessem fazer, nós nos organizamos aqui de todos responderem as perguntas, a gente vai procurar ser sucinto em cada resposta, mas todos respondendo, os quatro, nós quatro respondendo, e daí a gente faz um esquema de revezamento, quem falar em primeiro, depois é o segundo, enfim, a gente vai fazendo um carrossel aqui. Só lembrando que a gente não é uma chapa, né, porque não é, as pessoas podem votar até três nomes para o Cades ali, a gente está se propondo, na verdade, a ser uma bancada do bem lá dentro do Cades, uma bancada ambiental dentro do Cades, é uma coisa meio absurda, mas seria essa, mais ou menos, a ideia, de a gente ter uma, de a gente discutir as coisas juntas ali, de a gente avançar junto lá, para conseguir, enfim, reverter muitas coisas que a gente sabe que no Cades, muitas vezes, outros interesses aparecem, né? Quem gostaria de perguntar alguma coisa para a gente, ou para alguém específico, enfim, quem gostaria? Tem aqui a Maria Líndia, Vera Soares, Isabel Ferreira, Jaqueline, Verônica, CS, Thaís e um Felogitz, que eu não sei quem é. Então, temos aqui as pessoas aqui, quem puder perguntar, seria legal. Alguém se propõe aí? Jaqueline, você que já está acostumada com as coisas. Ah, Isabel, ótimo. Eu também queria depois, viu, Flávio? Tá. A Thaís e depois a Thaís. Isabel, só desmuta o seu, aperta o negocinho do microfone para a gente poder te ouvir. Ainda não, precisa habilitar teu som. Pronto. Eu queria entender, na verdade, como é que funciona esse Cade, né? Qual é a posição dele dentro da estrutura da sua prefeitura? Quais são as pautas? Quer dizer, qual é a função dele dentro da prefeitura? Eu queria uma visão melhor do que é esse Cade. Você quer começar, Ana, falando? Sim. Oi, Bel. Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Eu vou só tirar o vídeo porque eu tô jantando, tá? Porque eu cheguei agora, tô cansadíssima, tô jantando, então vou desabilitar o vídeo. Então, o Cade é um conselho de desenvolvimento sustentável, cultura da paz, meio ambiente, que no pensamento da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, ele foi constituído exatamente para poder escutar as questões socioambientais das regiões da cidade. Ele é muito bem pensado, acho que foi Eduardo Jorge que criou ele, não tenho bem certeza. ele reconhece a cidade como por regiões, que eu defendo pra caramba isso, eu sou super favorável ao governo local, eu acho que sou super favorável ao empoderamento das subprefeituras e a gestão das políticas por território, e eu acho que o Cádiz, ele reconhece isso, ele reconhece isso na lei, ele reconhece ele na lógica, porque ele tem o subprefeito e esse conselho paritário, sociedade civil, governo nas regionais, e ele tem o Cádiz São Paulo, ele tem o Cádiz Amplio, que reúne todo mundo. Essa parte de como reúne, eu não sei muito bem como que é. Mas, do ponto de vista do desenho institucional, ele é muito correto, ele tem na sua presidência o subprefeito, ele tem metade sociedade civil, metade governo, e ele, então, é um canal de escuta mesmo nas regiões sobre as questões de política, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, cultura da paz, que eu entendo que é sócio ambiental. A questão sempre é a importância que os executivos da pasta dão para esses espaços. E aí que eu acho que é a grande questão. E eu estou, assim, muito brava com isso, porque eu acho que quem senta na cadeira como subprefeito, quem senta na cadeira como secretário, quem senta na cadeira como servidor público, tem a obrigação de cumprir o que diz a sua... sentar naquele lugar. É uma enorme responsabilidade sentar numa cadeira pública. eu respeito para caramba o servidor público, eu respeito para caramba as instituições, e eu acho que quem senta nessas cadeiras tem que honrar esse compromisso, tem que honrar o cumprimento das políticas públicas. E eu acho que na democracia, depois de 88, com a Constituição, nós criamos muitos canais de participação, muitos canais democráticos. Eu acho que nós quatro que estamos leitando sentar no... como sociedade civil no Cades, a gente está... a gente reconhece esses espaços e trabalha com muita seriedade em eles. A gente acredita que, de fato, a política pública se constrói com a escuta dos munícipes. Eu, por exemplo, no Cades, quero trabalhar muito a questão da comunicação, porque eu acho que a comunicação entre o poder público e sociedade civil é muito mal feita. E, quando você faz mal essa comunicação, você não cria a corresponsabilidade pela coisa pública. E a gestão de uma cidade é essa combinação entre o munícipe que observa, que vive a cidade com a gestão dos serviços da cidade. Então, eu acho que o Cades, como um conselho, que dá conselho à prefeitura, que é consultivo, mas é participativo, é um incrível canal de comunicação e de escuta entre problemas da cidade na região e o encontro das políticas públicas para o seu enfrentamento. Agora, eu espero que o subprefeito de Pinheiros, que será o presidente do conselho, honre e respeite o nosso esforço de trabalho voluntário nesse conselho. Espero ter te respondido, Bel. Eu queria só, queria complementar, então, na sequência, eu acho que a gente vai ter na verdade uma gestão que vai ter uma certa, um começo meio forte ali com eles, porque o Cades atual, por exemplo, ele parou na metade do andamento da gestão aí e o subprefeito não participava de nenhuma das reuniões do Cades, então, eles não têm esse respeito pelo Cades como deveria ter, na minha opinião. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que se impor, eu acho que nós vamos ter que trabalhar para nos impor realmente para fazer com que esse Cades seja respeitado, que ele existe e seja respeitado. Eu não acredito em Cades, eu acho que nenhum conselho ele fica mais forte se tem lá no estatuto dele que é deliberativo ou consultivo, isso para mim não dá diferença a questão é de ser realmente um conselho forte, ele pode, por exemplo, pode ter momentos que a gente vai ter que se, vamos ter que nos unir com o Ministério Público, por exemplo, para conseguir alguma coisa, a gente vai ter que começar a fazer algumas alianças aí para poder avançar com o Cades. Eu acho que tem essa questão, um conselho ele funciona quando o gestor quer que ele funcione, se o gestor não quer que ele funcione, esse gestor ele acaba atrapalhando muito, mas esse conselho precisa se impor e precisa se fortalecer para poder realmente fazer com que as coisas possam andar. Eu não acho que vai ser muito fácil isso não, mas eu acho que, espero estar enganado inclusive, mas assim, eu acho que a gente vai brigar, vamos ter que ser brigões para que esse Cades realmente ele seja forte. Isaura? Posso estar? Ai, perdão. Quer ir primeiro? Está sem som, Isaura. Eu tive algumas experiências agora, nesses anos de pandemia, que a gente teve que fazer algumas reuniões, porque eu sou ligada a uma comissão intermedidiosa na Paróquia São Domingos e lá eles estão com uma proposta de fazer, a gente está com uma proposta de criar um quarteirão verde. E eu fui em algumas reuniões do Cades, da Lapa, porque seria um canal da gente entrar. E é completamente diferente da vivência que eu tive aqui na região de Pinheiros. Lá era uma reunião virtual, existiam as pautas, era uma presença noacissa, tinha muitas entidades representadas e as pessoas fizeram um tipo de organização ali do Cades que eles tiveram ações mesmo de práticas de responder àquelas demandas. Diferente da que nós estamos concorrendo de Pinheiros, que ele foi com uma reunião no YouTube, ele respondeu às perguntas que chegavam pelo chat e não teve a participação popular, não teve a participação do Cades e era o subprefeito respondendo a... Eu acho que eles até... Eles, como foi falado pelo Flávio, eles dissolveram o Cades por algumas razões que eu não sei, mas foi uma reunião de cima para baixo, quer dizer, o povo não teve entrada nenhuma, eu acho que a gente vai ter que fazer um pouco de barulho, muito mais barulho. Pronto, é isso. só para complementar. Juliana? Boa. É, eu ia só adicionar um pouco, tipo, mais... Para, para talvez tornar mais nítido algumas coisas também. Os mandatos são de dois anos, né, então... Nós entraríamos agora, se não me engano, é um mês depois, a gente tem que passar também por um curso, e aí, então, dois anos, né, e o Cades, ele é dividido entre 50% do setor público e 50% da sociedade civil, né, então, são oito conselheiras e conselheiros aí, oito suplentes também, né, para, para, para quando esses conselheiros não conseguem participar, e aí, o restante é setor público que são indicações, né, então, o subprefeito, como a Ana comentou, é o presidente, e aí, tem algumas indicações da pasta da subprefeitura, né, e da Secretaria do Verde, para poder compor o Cades, né, e é muito importante ressaltar esse, essa questão de que o Cades, ele é um conselho consultivo, né, tipo, ele não é deliberativo, infelizmente, existe luta e militância, inclusive, dos movimentos sociais, há muito tempo, em São Paulo, para que os Cades tivessem algum tipo de poder deliberativo, justamente, no âmbito de uma gestão mais democrática, mas, infelizmente, isso não acontece ainda, então, ainda assim, fica muito a cargo do que o Flávio levantou, que é essa vontade política mesmo, do gestor, de incluir a participação, né, e as ideias das conselheiras e conselheiras que estarão ali. E aí, o que eu acho que é legal comentar, e até o porquê que a gente fez, né, essa bancada, essa chapa bancada, é para que a gente, independente de quem for, a gente já conhecer, a gente saber quem são as pessoas, é como a gente pode contatar, que a gente pode se reunir, né, fora do Cades, também, para a gente pensar juntos, propostas para levar, né, acho legal também que a gente pense no futuro, em como a gente pode fazer isso, né, fazer reuniões periódicas, obviamente que a periodicidade a gente pode ver, porque as pessoas têm muitas coisas, né, não dá para a gente fazer, por exemplo, mensal, mas, tipo, reuniões trimestrais para a gente ver propostas, né, das pessoas, dos moradores, e, enfim, para a gente realmente passar tudo aquilo que está e criar esse canal mesmo, né, para mim, assim, o objetivo maior é o engajamento mesmo das pessoas e trazer essas discussões, assim, para o dia a dia, sabe, ao invés de a gente comentar da novela e etc, a gente trocar um pouco e a gente comentar, olha, você está vendo ali o que está acontecendo naquela praça, eu escutei que vai ter isso, vamos entrar em contato com o pessoal lá que está no Cades para a gente entender melhor, como que a gente pode participar, né, enfim, e também, né, quando passar a assembleia, a pandemia, a gente pode pensar também em assembleias, né, assembleias maiores, moradores, etc, enfim, dependendo do tema, tem muita coisa dentro do nosso, do nosso distrito aqui, né, desses quatro subdistritos que compõem a subprefeitura de Pinheiros, que precisa de muita discussão e engajamento mesmo, né, e aí eu só queria ressaltar a importância aí no Cades agora, no estabelecimento ainda esse ano, que é com relação ao plano diretor, eu acho que, como o Flávio comentou, a gente vai chegar ali com um certo, uma certa carga nas nossas costas, que é trazer a discussão do plano diretor para o Cades de algum jeito, né, então, porque está vindo pesado, não quiseram adiar, né, a prefeitura não está com a posição de adiar o plano diretor por conta da pandemia, então, eles vão vir de uma forma muito intensa, a gente já está vendo isso na Câmara de São Paulo acontecendo, então, a gente precisa estar preparado para levar esse debate para o Cades, né, então, eu acho que, assim, inclusive, pensando em 2021, eu diria que esse é o tema, o tema central é o plano diretor e tudo isso que vai vir e advir dele, né, então, eu acho que eu queria complementar isso, acho que agora era a Thais. Thais? Oi, gente, boa noite, fico muito contente que tem candidato, estou super feliz de ver vocês aí, eu, eu, eu fui conselheira, né, para quem não sabe, há alguns anos atrás, era um momento muito diferente, minha pergunta, o Flávio já falou, né, como é que, a minha pergunta era justamente essa, como vocês vão fazer para reativar o Cades, né, então, eu sugiro que vocês já pensem em estratégias de reativação, mesmo na nossa época, quando, ainda tinha, o super efeito não caía, né, algumas vezes, alguns super prefeitos iam, mudou muito, uns não apareciam, outros apareciam, e como é um conselho bipartite, as pessoas da sociedade do poder público não iam, viu, gente, mesmo na nossa época, raramente, de vez em quando, ia da educação, e uma, outra vez, e outra pessoa, então, era muito difícil, então, assim, eu sugiro que vocês bolhem estratégias de fazer as pessoas aparecerem, e aí, você mídia, entendeu? ó, nós estamos no Cades, ninguém apareceu, põe no Instagram, põe, porque, assim, acho que só assim os caras vão ter vergonha de ver o que está acontecendo, porque, esse Cades, o Cades atual foi extinto, foi um não Cades, né, ele não existiu, e eu acho que o tipo de gente que na sua prefeitura continua a mesma, né, eu não acredito que a sua prefeitura tenha mudado, então, eu, a minha sugestão para vocês é que vocês se fortaleçam antes de entrar e já pensar em estratégias de, se vocês não forem bem recebidos, se o prefeito, se o prefeito não aparecer, se a parte da sociedade, do poder público não aparecer, como vocês vão se organizar, né, e aí podem contar com a ajuda nossa, né, aqui, dessa mobilização. Era isso que eu tinha para falar. É muito bom ouvir a Thais aí, dessa experiência dela, ela aqui no bairro, aqui traz bastante coisas para a gente, aqui Jardim de Chuva, uma série de coisas que ela traz aqui, até do exterior aqui para a gente, legal. Agora é a Verônica, né? Microfone. Agora vai? Tá bom. Gente, boa noite, meu nome é Verônica, eu venho aqui representando duas entidades, a MAP, que são os predinhos tombados de Pinheiros, sou presidente da associação, e agora é recém-constituída o Pró-Pinheiros, eu sou coordenadora do movimento, e eu queria me apresentar para vocês mais, inclusive, como Pró-Pinheiros, que é, nós estamos reunindo todas, assim, como é que eu posso dizer, a gente tem o objetivo de reunir todas as associações de Pinheiros, em torno desse caos da verticalização, o que está acontecendo, essa especulação imobiliária, então, vocês falaram do foco principal, né, ser o, a questão da revisão ou não, né, do plano diretor, a gente está, a gente está fazendo o possível e o impossível, a gente montou grupos de trabalho, de comunicação, de levantamento de legislação, de mapeamento, de contagem de empreendimentos, isso apenas nas últimas quatro semanas. Eu já fui conselheira participativa também, eu acho que na gestão de 18 e 19, e a gente tinha muito carinho pelo Cades, eu sei que é um conselho que vale a pena lutar, mas essa questão da postura, do super efeito, isso é clássico, a gente aprende a conviver com isso, e mostrando bom trabalho, a gente também ganha o respeito, né, isso que é importante. Eu tenho, eu fui convidada para ouvir essa reunião de hoje, fico super contente de que vai ter essas eleições, eu estou divulgando isso nos nossos perfis de rede social, quando eu digo os nossos, eu falo o próprio EAMAP, e eu queria, assim, que vocês alastrassem essa notícia de que existe uma organização querendo conduzir o processo todo, inclusive com a ambição de um plano de bairro para Pinheiros, onde se vejam as diferentes regiões e necessidades de cada uma delas. Nós temos arquitetos urbanistas super, assim, sérias, bacanas, com boas propostas, que são moradores de Pinheiros e que estão compondo esse trabalho. então, eu, por exemplo, tenho que entrar agora numa reunião às 20h30, por isso que eu pedi para falar, porque eu não queria sair sem, pelo menos, me apresentar, apresentar essas duas entidades e as ideias que a gente tem, a urgência que está por trás disso tudo, porque são, a cada quarteirão, duas ou três, né, tapumes sendo levantados, a gente acordou da pandemia, desse isolamento, e a gente acordou num bairro que não é mais Pinheiros, né, e, então, é um bom, é assim, eu desejo um bom trabalho a todos nós e que a gente se una, legal, Juliana, que a gente se una muito forte nesses próximos momentos, tá, porque a gente precisa resolver os rumos ou, pelo menos, suprimir o pior do que será, do que irá acontecer nos próximos três a seis meses, esse é o nível de urgência, a gente está numa crise e a gente tem que se dar as mãos, tá bom? É isso que eu queria dizer, eu desejo muito boa sorte a todo lado de vocês, vamos trabalhar juntos. Legal, Verônica, se você puder deixar o contato aí, no chat, seria legal. Dê só as desfavor aqui. Mais alguém gostaria de fazer pergunta, alguma coisa nesse sentido? As pessoas aí querendo falar, ou, Jack, você que está em todas as referências de todo mundo aí, você não quer fazer uma pergunta? Ou você já sabe tudo? Na realidade, mais do que perguntas, eu fico com muitos questionamentos, como vai ser criado esse diálogo com vocês, que tem que levar nossas ideias e que agora a gente tem que começar a pôr todas as cabeças para trabalhar, para realmente que essas ideias possam, a gente tem que criar estratégias, não só de diálogo de comunicação, e sim também criar soluções, porque nesse momento que tem tantas dificuldades e tantos conflitos, o que a gente tem que pensar é em soluções. Então, quando a Thais falou e você, Flávio, falou também, a briga, mais do que brigar, eu acho que como encontrar um formato que a gente possa ser ouvido mais do que a briga, eu não me interessa mais um outro tipo de diálogo, porque se tiver essa questão da briga, eu acho que a gente tem mais a perder. Então, vai ser muito ousado para nós criar uma sabedoria onde a gente possa realmente conseguir ser ouvidos, e pôr as cabeças todas maravilhosas que temos em todos os grupos para pensar, para poder sair desse momento tão crítico. Hoje, por exemplo, eu tive uma ideia olhando os textos das vilas, tinha uma pessoa da Pompeia dizendo que estava indo morar fora de São Paulo, deixando a casa dele, que estava se sentindo muito intimidado, não sei se Flávio você acompanhou, dizendo que ele é aquele da primavera, dizendo que ele estava se sentindo muito intimidado para vender a casa, então, essa questão é muito forte, uma pessoa ter que sair do seu local, do seu território, da sua casa, porque ele está se sentindo intimidado, isso para mim é terrível, mas aí eu fiquei pensando, não sei, é uma fantasia se de repente em vez de muitas casas serem vendidas para uma incorporadora para outra, porque muitas pessoas não se juntam e contratam um arquiteto e de repente criam pradinhos de três ou quatro andares que tenham a identidade sim das vilas, que tenham a identidade do bairro, que consigam preservar, aí para mim são questões primeiro, será que realmente se a gente criasse esse tipo de pradinhos que não são os pradinhos da Pedroso? Pedroso construiu a Pedroso inteira, até o Parque Vila Lobos tem prédios de um outro patamar, mas será que nós conseguiríamos, não sei se vocês lembram, tem um projeto de uma faxineira, a faxineira conseguiu, através, não me lembro se foi o filho, que contratou um arquiteto e fez um projeto para ela lindo, maravilhoso, conseguia contemplar todas as necessidades e esse projeto foi premiado, estou falando disso há dez anos atrás, eu acho, não sei se vocês lembram, mas... Eu sei, foi um prédio inacabado lá no... O retiro? Não, não é o prédio, não é a casa de uma pessoa, não é o prédio, eu posso fazer esse levantamento e depois colocar aqui para vocês, mas é uma pessoa de baixa renda, uma faxineira, que durante anos juntou grana e depois ela conseguiu, através, acho que, do filho, um projeto lindo, maravilhoso, que depois esse projeto foi premiado. mas, enfim, tudo para dizer que é uma casinha que, de repente, a pessoa conseguiu, depois de anos de trabalho, ter um lugar que ela se sentiu uma pessoa digna, sabe? Depois de você anos trabalhando, ter um teto e, na realidade, teto, esgoto, educação, tudo teria que ser um básico para todos. Então, eu fico pensando se realmente eu tenho minhas questões em relação a toda essa discussão, se é sustentável, se não é sustentável, o quanto é importante a gente, perto de tudo que é transporte público, se cada bairro teria que ter tudo no seu próprio bairro, centros culturais, hospitais, escolas, e cada... Assim como essa é a bandeira do PSOL, né? Então, eu acho que... Mas eu não sei se é possível. Eu não sei se é possível e, por outro lado, tem essa outra discussão que tudo que já existe de infraestrutura deve ser habitável. Então, tudo que já existe perto de transportes que tem muitas... Enfim, tem muitos edifícios vazios e teria que... Eu não sei, existe toda uma discussão que antecede a nossa identidade para saber o que é realmente sustentável. E eu tenho essas questões, mas eu acho que a gente teria que pôr todas as cabeças para pensar, realmente teria que ter muitíssimas discussões e, às vezes, eu não sinto as pessoas com essa disponibilidade para pensar. Então, o que eu tinha para dizer é isso. Quer falar alguma coisa, Juliana? Eu ia falar que é sempre bom... Eu sempre gosto de viajar aqui porque vem aquela... A questão da utopia, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de sonhar e nunca deixar de trabalhar para a gente conseguir a nossa utopia. E eu acredito, assim, como você, Jaque, que o... Colocar cabeças para pensar, né? É a parte do trabalho coletivo que a gente sabe que é um trabalho que toma mais tempo, que dá mais trabalho, mas a gente sabe que é a nossa única opção, assim, no sentido de que é o nosso único caminho mesmo para a gente conseguir uma sociedade mais perto do que a gente sonha, né? Então, eu acho que isso resume um pouco o que a Ana trouxe da questão da cultura de paz, que é isso, né? De realmente trazer essas coisas e realmente trazer os debates e opiniões para que a gente pense junto, né? Então, a gente não chega com uma proposta pronta, né? Necessariamente. Algumas pessoas me perguntaram, mas quais são as suas propostas? Eu falei, olha, eu tenho algumas coisas na minha cabeça, mas eu jamais diria que ela é a proposta que eu acho que vai servir para Pinheiros, né? Eu acho que é uma proposta que a gente vai trabalhar juntos. Então, eu acho que essa ideia, assim, realmente de trazer essa coletividade, esse pensamento aí, é o que a gente quer, né? É o que a gente traz, e aí eu acho que a gente pode pensar, né? no momento em que a gente está lá no Cádiz, da gente criar esses espaços de troca com as pessoas, né? Que não sejam espaços individuais, assim, de conversa de, ah, o que está acontecendo no Cádiz, no privado, né? Mas que a gente fale em reuniões para que a gente justamente pense juntos, traga soluções, traga propostas e etc. Era isso. Essa... A única... Perdão, Flávio. Não, pode fazer. Continua, Jack. Não, acho que a única condição de nós, como coletividade, como sociedade, nos sentirmos representados é termos esse diálogo com vocês. Então, eu tenho que ouvir realmente a Juliana com toda a... assim, com tudo que ela tem para oferecer e, a partir dessa construção, é que a gente vai um pouquinho caminhar com a gente né? Então, é a soma do Flávio, da Juliana, da Isa... Enfim, de todos, da Ana, de todos, para que a gente possa estabelecer, senão você não vai... Se você só tiver que ouvir os diferentes grupos e levar a palavra e não sentir que isso faz parte da sua identidade, não vai fazer sentido. então, realmente, é a soma. Eu só pergunto uma coisa que a gente, nós quatro, nós acabamos nos entendendo muito bem na luta lá pela Praça Pôr do Sol, né? Inclusive, nós já temos um grupinho de WhatsApp juntos e tal, que a ideia realmente é de fazer essa bancadinha que acho que nunca foi feito antes no Cades, uma bancada. Não me ocorre de alguém ter feito antes participar de bancada dentro do Cades, o que a gente está querendo fazer. Mas uma coisa que a Jaque colocou, dessa questão do Paulo Preto, das vilas, que teve que se mudar para o interior, está o terror que fizeram com ele lá para vender a casa dele. A gente, alguns anos atrás, nós participamos de uma reunião, estava Cecília, Maurício, eu, acho que não sei se tem mais alguém. Lá perto do Colégio do Gordo Sarmento, que eles estavam justamente numa investida dessas, para poder vender os prédios, nós juntamos todo mundo lá, do lado, e fomos conversar sobre o que estava acontecendo. E a gente percebeu na conversa, eles perceberam que tinha muita mentira nisso aí. Algumas pessoas que as imobiliárias falavam lá, que as empreiteiras falavam que já tinham concordado em vender, o cara falou que não estava sabendo de nada, que não tinham concordado com nada de vender. Então, eles vão usando uns contra os outros para conseguir os objetivos deles. Então, cabe a nós, acho que no Cades dessa história também, buscar unir essas pessoas e, pelo menos, estarem falando a verdade. Se todos concordarem em vender, tudo bem, não tem o que fazer. Mas, assim, pelo menos que todos estejam sabendo a verdade do que está acontecendo. porque quem está fazendo isso e conseguindo com muito sucesso estragar com São Paulo inteiro são essas imobiliárias, essas imobiliárias, essas empreiteiras, essas incorporadoras. A cara de São Paulo é dada por essa gente, não é pela população, não é por nada. São Paulo era parecido com Buenos Aires, há muito tempo atrás, era parecido com Buenos Aires, Avenidas Largas, tudo mais. As coisas foram se degringolando, hoje virou uma cidade caótica, a nossa região não é caótica, a nossa região dá para conseguir que ela não fique caótica como o resto da cidade. então assim, a gente tem que começar a brigar realmente, acho que o Cádiz é o caminho que a gente tem por enquanto. Posso ouvir? Queria falar. Está ouvindo? Tudo bem, meu nome é Jorge, Jorge Rosenberg, eu sou fotógrafo, e quem me passou o contato foi a Mila. A gente mora aqui na Rua dos Pinheiros, da Cunha Gave, o Tedinho, e na verdade a gente não conhece, não conhecia o Cádiz, e eu acho que é uma coisa mista, de coisa positiva e negativa. Acho o Cádiz uma possibilidade interessante, ao mesmo tempo muito limitada. Normalmente não seria limitada, mas frente ao momento que nós estamos vivendo aqui nesse bairro, eu acho que a gente isso exigiria uma postura bem diferenciada, a gente tem que assumir que o Cádiz é interessante, mas deixa de ser prioritário. Acho que deveria, a minha visão é que a gente tem que partir para uma mobilização, não sei nem ver como essas alturas, mas tentar salvar o que ainda dá para salvar desse bairro, porque é uma coisa impressionante. Aqui tem um carro velho que fica parado na rua, o que ele tem de poeira não fica na frente das obras. Aqui em casa, o que tem de poeira, poeira de obra, é poeira de demolição, é poeira de... São todos os quarteirões em volta, estão tomados, estão sendo derrubados, e tem aqui na rua aqui de trás, a Henrique Monteiro, tem uma esquina, três, a Maria Carolina com o Henrique Monteiro. As duas esquinas foram cercadas e em frente, quer dizer, são 360 graus de prédio novo ali. E a tendência é que isso vai continuar. Quer dizer, praticamente um quarteirão não vai sobrar como uma casa. Eu não sei muito bem como hoje em dia isso pode ser feito, porque, teoricamente, é tudo dentro da lei, está tudo dentro do plano diretor. Quer dizer, não tem, não tem nada sendo transagredido, quer dizer, não dá para denunciar simplesmente, não é questão, vamos colocar o Ministério Público nisso, não adianta, não tem, mas alguma coisa que a gente deveria fazer realmente, talvez realmente começar a desconstruir essa coisa da imagem de Pinheiros, que eles estão realmente desconstruindo o bairro, com essa habilidade formal, concreta, legal, que, pelo menos, a gente consiga trabalhar no imaginário, na imagem desse caos que está se transformando em dois e lá, veio abaixo, impressionante, curtíssimo prazo, para serem derrubados, isso pode ser piorado ainda. Então, a minha visão é que o Cádiz é uma proposta interessante, mas eu não procuro me iludir, eu acho que o Cádiz pode ser um instrumento importante, mas deve se concentrar e juntar, e eu estou aqui conversando com vocês, fora do Cádiz. eu acho que o Cádiz é uma coisa e a gente tem que partir realmente abertamente para agregar outras pessoas e começar alguma coisa bem incisiva, o mais rápido possível, midiática, enfim, de alguma forma, porque se a gente fica discutindo o Cádiz, o Cádiz é uma coisa importante, mas acaba sendo uma coisa diversionista, quer dizer, a gente vai discutir o Cádiz ou vai dividir meio a meio o Cádiz com o outro, não, eu acho que a prioridade hoje é o bairro de Pinheiros não vai fazer nem sentido, daqui a um ano não vai fazer sentido ter Cádiz, não vai ter mais Pinheiros praticamente, o que a gente vai ter aqui? Eu moro na Rua dos Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, quando é na Rua maior que eu tenho que entrar e sair de novo. Desculpa, eu não entendi. Alguém abriu o microfone aí sem querer. Bom, enfim, essa minha visão é que a gente acha importante essa chapa, acha uma coisa para mim bastante clara que é uma chapa competente, objetiva, que tem capacidade de realizar um belo trabalho, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em outras frentes de atuação. É isso. Eu acho que a gente tem essa ideia e experiência para isso. Eu, por exemplo, a Thaís tinha falado que a gente precisava ter estratégias e tal. Alguém está com o som aberto aí. Comida para o papai, aí eu não estou entendendo. É bom, mas assim, uma possibilidade, por exemplo, que eu vejo, uma possibilidade que eu vejo, por exemplo, se o Cades começar a enroscar por alguma coisa, já que falou de brigar, ninguém quer brigar lá, mas a gente tem noção pelo que aconteceu de o Cades ser extinto no meio do processo, que a gente vai ter que ter, possivelmente, vai ter que fazer alguma coisa. Pode ser que surpreenda que esse subprefeito que seja lá, participe de todas as reuniões, do Zouça, tudo mais, vai ser uma maravilha, ninguém vai querer brigar com ele se ele fizer isso. Então, assim, a gente quer que as coisas avancem. Eu acho que qualquer cargo que uma pessoa tenha, o mais importante que o cargo é falar o que ela fez naquele cargo. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, por exemplo, uma sugestão que eu tenho, eu participo de algumas reuniões do Consegue, do Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança aparece o delegado, aparece a polícia, aparece o subprefeito, aparece todo mundo. E nem sempre os assuntos são de segurança que são tratados lá. Se por alguma coisa, por algum motivo, as coisas do Cades deram um bypass na gente, começarem a fazer alguma coisa nesse sentido, eu passo o link para todo mundo do Conselho do Consegue para a gente poder ir lá, todo mundo falar na reunião do Consegue, falar no setor de segurança sobre questões ambientais ou sobre questões de demolição de alguma coisa nesse sentido. Vamos tumultuar. Se os caras só aparecem em algumas reuniões, vamos até onde eles estão. Então, eu acho que a gente tem que ter estratégia, tem que ter um espírito combativo lá dentro, acho que não tem outro jeito. Mas, assim, ouvindo as pessoas e se puder trabalhar em harmonia, com bom humor, como era o conselho lá do Parque Pila Lobos, todo mundo dava risada no final, era uma delícia de trabalhar assim. Se eles quiserem trabalhar assim, a gente vai trabalhar assim, vai ser muito bom. Mas agora, se não for desse jeito, a gente vai ter que tentar fazer. A tecnologia nos ajuda muito, a gente pode filmar simplesmente assim e divulgar isso. amplamente. Então, a gente tem algumas saídas hoje. Desculpa estar falando muito aqui, Juliana, Isaura e Ana. Ana estava um tempinho sem falar também, se quiser falar alguma coisa. Então, eu tinha levantado a mão. No sábado, eu participei do Fórum Verde Permanente, onde a gente se apresentou, e eu achei tão interessante ver esse mosaico da cidade inteira com pessoas absolutamente comprometidas com a pauta socioambiental. E, da minha escuta, eu fiquei... Eu acho que a gente, de fato, a gente tem que entrar no Cádiz muito articulado. e eu encontro nesse mosaico de experiência gente com uma visão estratégica, gente com iniciativas exemplares e gente com iniciativas para a gente escalar pela cidade. Então, eu estou me prontificando junto ao Fórum Verde para tentar organizar isso para que a gente, de fato, tenha um mandato, tenha elementos para fazer um mandato em que a gente possa ter em todos os Cádiz pessoas que tenham uma linha de trabalho mais estratégica, uma linha de trabalho de estimular as exemplaridades, de intervenção socioambiental, especialmente das intervenções ambientais e de pegar algumas experiências que já estão acontecendo e escalar ela pela cidade e ter como visão o que a gente falar para construir política pública. E eu acho que a gente vai ser muito bem-sucedido se a gente conseguir pegar algumas dessas experiências da sociedade civil que já vem acontecendo e escalar elas e transformá-las em políticas públicas. Então, eu acho que a gente tem gente nesse nosso grupo que tem experiência e maturidade, tem a Juliana que está na Câmara e que nos alimenta com informações preciosas do que está acontecendo do dia a dia. Eu acho que o Flávio tem essa super experiência de gestão de equipamento público do posse do Vila Lobos, da experiência de trabalhar com conselhos, de escuta, de construção da política pública a partir da escuta. Tem a Isaura que, com a visão de arquiteta, de urbanismo, enxerga a cidade e que tem uma pegada investigativa forte. e tem eu que tenho uma super experiência em gestão e planejamento e filha do pai que sou, tenho muita visão espacial e aprendi muito com ele as estratégias da gente conseguir efetivamente avançar nas políticas públicas. Então, eu acho que dessa conversa aqui hoje, eu queria deixar para quem está com a gente e para nós mesmos essa pegada de que, efetivamente, nós somos um grupo e que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa se a gente se mantiver como grupo e esse canal conectado com as coisas que estão acontecendo no bairro. Acho que o que a Juliana falou sobre o plano diretor, o que está rolando na cidade é pauta prioritária porque os clientes que trarão um impacto para a região absolutamente insustentável. Acho que a gente tem que buscar estratégias imediatas para tentar conter um pouco do que for possível essa verticalização enlouquecida, ensandecida que está acontecendo. Obrigada, boa noite, acho que já estamos chegando no final. Deixa eu dar uma palavrinha, eu queria responder para o senhor Jorge uma coisa muito franca com o senhor. Eu moro no bairro há 50 anos. quantas vezes a gente passa pelo rio Pinheiros e fala assim, olha, eu tinha uma brincadeira, eu falava, vota em mim como prefeita que eu vou despoluir esse rio. Isso faz 50 anos. Quantas vezes a gente tem enchente na cidade e a gente vê o poder público pensar de um jeito e a sociedade não ter essa comunicação com as soluções que ela apresenta e o poder público quase que ser um autista, ele é quase que um surdo para as questões, por exemplo, da enchente. Então, ele vem com aquelas soluções das construtoras de criar bolsões, mas, por exemplo, cada morador, se tivesse, do meu ponto de vista, eu pensava em mil soluções para que essa impermeabilização da chuva começasse no topo da montanha, que quando chega embaixo não chega aquela corredeira de água. Outras questões que o senhor está trazendo, a gente, quantas vezes conhece a cidade e é uma cidade sem memória e a gente sabe também da importância da memória que tem essa cidade, da importância que é o bairro de Pinheiros continuar com seus quarteirões de respiro, de circulação, o bairro de Pinheiros não foi desenhado para ter esses arranha-céus. Então, a gente sempre está com esse nosso conhecimento, esse nosso sonho de fazer uma cidade humana, de se fazer uma cidade que existe. gente, eu não estou falando que é um sonho, ela é uma Buenos Aires, ela é... E aqui a gente precisa trazer esses valores de diálogo, esses valores reais que existem, não são... existem outros projetos, existem outras cidades, e a gente aqui não cultiva isso. Então, eu acho que o Cádiz, a gente, com os conhecimentos diversos aqui, a combatividade do Flávio, eu percebi que é forte, é que é brigar mesmo, eu acho que eu também quero, eu acho que eu tenho uma certa, uma raiva amorosa, eu quero realmente, é uma raiva, eu quero que seja transformado, eu quero projetos que existem para nós, e a gente está tendo uma... o Cádiz é um dos canais, se ele for também levado no seu conceito, é ouvir a população, nós somos o Pedro, nós somos um pensamento do ambiente, de escuta, da sociedade, de chegar perto e levar essa... Se não tem esses canais, a gente vai ter que poupar na porta, mais ou menos é isso, é o que eu penso, a gente vai ter que poupar na porta, gente, querendo ou não. Então, é isso que eu complemento, eu acho que esse sonho de espoluir rio, abrir a calçada, abrir a calçada, termos memória, defendermos o nosso patrimônio, defendermos o nosso sol, porque o que acontece com essa verticalização é o sombreamento. Eu fico preocupada com as pessoas dos jardins, dos jardins, que sempre foi um grupo super privilegiado, se a gente criando um paredão de 40 andares do lado de Pinheiros, vai criar um sombreamento para o bairro. Isso é real, isso é... isso é... espacial, isso é... tátil, é poupável. Isso vai... Isso se a gente não colocar a... a... a cara, a cara do que a sociedade seguiu. Quantas ideias aqui, só naquele papo nosso de meia hora, de uma hora, o Flávio disse, uma consulta pública. Por que as consultoras, a gente não entra... A gente pode ter canais de entrar em legislações e mudar algumas questões de consulta pública antes de... desses projetos imobiliários gigantescos. Para quem vai fazer? Entende? Então, eu acho que é isso, esse canal, de fazer esses sonhos nossos, de fazer o que já existe até reais. Eu acho que é isso. Bom, gente, acho que já daria com essas últimas falas aí da Ana e da Risaora, talvez seja o momento da gente já... E terminando, a gente já falado em uma hora, né, desse bate-papo, né? E acho que é muito positivo dizer aqui que nós... Como eu estou em minoria, sou o único entre as meninas, eu vou dizer que nós somos as quatro mosqueteiras. também estamos aqui nesse grupo, então, e vamos fazer uma bancada feminista nessa bancada, nesse Cades aí, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai... A ideia é avançar nesse sentido. Obrigado a todos que participaram aí, e a gente... Enfim, votação agora dia 21, dia 23, todo mundo acho que já está sabendo mais ou menos como é. A gente vai divulgar ainda no grupão, ainda das vilas e tudo mais, para as pessoas que saberem votar direitinho aí, tá bem? Então... Valeu, gente, boa noite. Obrigada. A gente se vê. Beijos, boa noite, prazer, viu? Que bom, gente. Obrigado. Tchau, 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 então, pessoal. Tchau, tchau, gente, obrigada. Tchau, 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 A gente tem que saber se isso vai ocorrer, se isso vai sensibilizar a justiça. Obrigado. 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 Obrigado.